Meu anjo, você vai dar uma chance para Michel ou vai aguardar pelo Lipe? Então, eu gostei muito de você, mas eu achei o seu peito muito fedido. Que isso? Aí, gente! Aí, gente! Rabe! Essa foi a melhor desculpa. Infelizmente, eu não posso ficar com você. Pô, mas é complicado mesmo. Porque o seu pum é muito fedorento, então leva, leva! Pô, se a Ana Beatriz tivesse a sua opinião, não tinha casimiro, irmão. Não tinha casimiro. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Puta que pariu, meu irmão. Ai, ai, cara.